Se você não dá nada, se você não contribui nada, se você não faz nada pra ninguém, é nada que você vai ganhar em compensação. Polaridade. O princípio de polaridade indica que tudo, tudo tem dois polos. Tudo é duplo. Tudo tem a polaridade positiva e a polaridade negativa. Tem a polaridade masculina e a polaridade masculina e feminina. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. E isso funciona de forma brilhante pelo seguinte. Algumas pessoas ficam querendo lutar contra chatos, haters. Ficam querendo lutar contra. Jamais lute contra alguma coisa. Porque quando você luta contra, você está dando força praquilo. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu não gosto de política. Não vou falar de política, mas vou dar um exemplo de político que foi há pouco tempo e que funcionou brilhantemente em cima disso. O que aconteceu com Bolsonaro quando todo mundo começou a apostar? Ele não. Saca essa que você vai perceber por que nunca focar naquilo que você não quer. Tudo tem seus dois polos. Então você escolhe qual que você quer. Ao invés de você lutar contra alguma coisa, lute a favor do que você deseja. Pare de ficar querendo parar as pessoas. Sempre vai existir. Os pobres sempre estarem convosco. Isso é bíblico. Nunca vai deixar de existir o lado ruim. Teoricamente ruim. É positivo e negativo. Sempre vai ter o oposto. Aquilo que você acha que é bom sempre vai ter o oposto. Então não adianta ficar lutando sobre aquilo. O que aconteceu? Quem era Bolsonaro, votou no Bolsonaro. E quem não era, votou contra ele. Dizendo ele não. O que aconteceu? O foco foi em quem? Nele. Então quem ganhou? Ele. Você entende o poder disso? É muito poderoso isso. Porque se você compreende no que você quer, que é uma das coisas mais difíceis das pessoas, sabendo exatamente o que elas querem, e por isso tem dificuldade de visualizar, porque elas não sabem o que elas querem. Você fica focando naquilo que você não quer. E fica lutando contra. Lutando contra a pobreza. Lutando contra a fome. Lutando contra o político que você não gosta. Aliás, para com isso, gente. Deixa de ser chato. Sabe? Se você não gosta do político, deixa ele lá quieto. Vai focar em você. Focar no seu desenvolvimento. No que você pode fazer para evoluir, para expandir a sua mente. E não depender de porra de político nenhum. Como a gente faz. Sabe? Eu não quero ter que depender do Estado. O Estado que fique maravilhoso. E que ajude as pessoas. E que fique tudo bem. Mas, eu não dependo deles. Eu não quero depender de absolutamente nada. Eu faço o que está ao meu alcance. O que está no meu poder. E o meu poder, eu tenho escolha. E esse livre-arbítrio serve exatamente para que eu escolha qual polaridade eu quero. E tudo existe em dois polos. Então, eu tenho aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu gosto de desenhar, né? Então, eu tenho uma polaridade positiva. Então, aqui, por exemplo, é riqueza. Aqui, é pobreza. Mas, o que significa polaridade? É o polo oposto da mesma coisa. Entendeu? Então, riqueza e pobreza, tudo é riqueza. Tudo é a base. Então, por exemplo, amor e medo, tudo é amor. Só que em polaridades diferentes. Coragem e conformismo, tudo é coragem. Tudo, saúde, doença, tudo é saúde. Só que você vai diminuindo. Você vai ficando no oposto. Você vai perdendo a saúde de acordo com o que você vai para o outro polo. Como é que você vai para o outro polo? Vibrando naquilo. Você começa a pensar, né? Mentalismo. Tudo começa na mente. Então, se você está pobre, se você está doente, se você está traída ou alguma coisa assim, aquilo que eu mais temia veio até a mim. É bíblico também. Calor e frio. Liga aí o calor ou liga o frio. Não tem um ponto onde passa para tal coisa. É gradativo. Cada coisa tem seu polo. Vamos colocar assim que fica mais fácil. Então, eu estou aqui, vibrando. Eu tenho a luz. E aí, de acordo com o que eu vou vindo para cá, a luz vai se apagando e vai surgindo a escuridão. Se eu estou na riqueza ou eu estou na pobreza, quanto mais eu vier para cá, criando consciência, mais eu vou vibrar na riqueza. Mas tudo é a mesma coisa. Só que a nossa estrutura base é amor. E amor é tudo. A riqueza é a nossa base. Por quê? Porque Deus é abundante. O universo é abundante. Não existe escassez. Não existe pobreza no universo. Tudo no universo é abundante. Então, a gente já começa com saúde. Já começa a brincadeira com... Você viu uma criança, cara? Ela não tem limite. Ela não tem limite para pensar. Ela não tem limite para riqueza. Ela não tem limite para nada. Ela vai sendo programada de acordo com o que vai crescendo. E aí, ela desiste de crescer. Ela desiste de ficar rica. Ela desiste de ser fitness. Ela desiste de ter o corpo que ela quer. E começa a ter a vida que deu. A vida que deixa a vida me levar e aconteceu. Então, você sempre tem as polaridades. E tudo é da mesma coisa. Então, riqueza e pobreza, mesma coisa. Amor e medo, mesma coisa. Doença e saúde. Tudo é saúde. Menos saúde, mais saúde. Por que isso? Por que Deus criaria isso? Por que o universo, para quem não acredita em Deus, acredita no universo ou no todo? É, tanto faz o nome. Por que criou isso? Porque a vida seria um saco se nós tivéssemos apenas uma escolha. As pessoas falam assim, Ah, eu adoraria ser rico e não ter problema nenhum. Você está muito enganado. A vida só é maravilhosa porque existe o equilíbrio. E uma vida equilibrada não é uma vida estática. As pessoas ficam querendo estabilidade financeira. Morre. Porque você vai se estabilizar. Você vai fazer... É a única forma. Porque tudo está em movimento. Tudo vibra, lembra? Tudo é vibração. E a gente vai entrar no próximo... Tudo se encaixa, está vendo? Todos os princípios. No próximo princípio, que é o princípio de ritmo. Tudo tem seu ritmo. Hora está no positivo, hora está no negativo. Hora está quente, hora está frio. Imagina se só fizesse calor. Cara, a vida seria um saco. Seria ruim. O que faz a vida ser incrível é você não ter a vida incrível. E aí, de repente, você tem. E aí, de repente, você está com um pouco menos. E aí, de repente, você conquista mais coisas. E você vai, sabe, querendo galgar cada vez mais. Querendo evoluir, querendo crescer. Nós estamos aqui nessa vida para três coisas que são a mesma coisa. Que é viver, experienciar a vida, experimentar a vida física. Experimentar isso aqui. Porque nós não somos isso aqui. Nós estamos aqui para crescer, evoluir o tempo todo. Tudo é evolução o tempo todo. E contribuir com os nossos irmãos, os nossos... As outras pessoas. Os outros jogadores desse grande jogo. Então, quando você compreende isso, quanto mais você experiencia, ou seja, quanto mais experiência você tem, mais você evolui. Quanto mais você evolui, mais você tem condição de contribuir. Quanto mais você contribui, mais experiência você tem. E mais você evolui. Entende que é um ciclo isso aqui? Ele fica eternamente nessa vida. Quando você não está tendo experiência, você não está evoluindo. E se você não está crescendo, você está morrendo. Você só tem essas duas opções. Ou você está crescendo. Na vida tudo é assim. É o ciclo. É o ritmo da vida. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. Então, se você não está crescendo e não está contribuindo nada para a vida de ninguém, nós estamos agora contribuindo para a vida de vocês. Gratuitamente. Estamos aqui entregando um monte de conteúdo que vai mudar a vida de vocês. Principalmente se vocês virem esse vídeo inúmeras vezes. Porque a quantidade de coisa condensada que a gente está colocando aqui, quando eu digo algo, vou dizer uma coisa que é muito legal. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu digo algo para vocês, eu estou dizendo e mostrando através da minha consciência. Do meu ponto de vista. E não do seu. Só que você interpreta através do seu ponto de vista e da sua consciência. E não o que eu disse. Então, se eu digo algo que te ofende, não é o que eu disse que te ofendeu. É o que você interpretou através da sua vivência, da sua expectativa, do seu ponto de vista e da sua experiência de expansão de consciência. Que captou aquilo e se sentiu ofendido. Não o que eu disse. Eu posso virar para uma pessoa e falar que ela é baixinha e está tudo bem. E eu posso falar a mesma coisa no mesmo ambiente e tem uma pessoa que nem é baixinha e se sentiu ofendida. Porque quando ela era criança, alguém chamou ela de baixinha e humilhou na frente de outras pessoas. Criou um choque emocional, criou uma conexão neural que fez com que ele tomasse ódio de quando alguém fala isso. O que eu disse importou? Não. Mas o que ele sentiu, sim, através do ponto de vista. Por isso que eu digo que a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais, de um grande jogo dividido em quatro áreas. Princípio de ritmo. E o ritmo, ele diz que tudo tem o fluxo e o refluxo. Tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é a compensação. Grava isso porque isso é o segredo da riqueza, está dentro desse princípio. Quanto mais você doa, quanto mais você dá, mais você receberá em compensação. Entende? Se você não dá nada, se você não contribui em nada, se você não faz nada para ninguém, é nada que você vai ganhar em compensação. E muito pelo contrário, no caso, o universo sempre, eternamente vai trabalhar com o equilíbrio. Quando eu falo sobre a questão de vibrar o pêndulo, né? Eu gosto muito de usar o pêndulo. Explica muito o princípio de ritmo. Então imagina que, lembra? Polaridade. Nós temos polo positivo e negativo. Lembrando que positivo não é bom e negativo não é ruim. Não existe bom e ruim no universo. Deus não criou nada de ruim, nem de bom. Tudo é para experienciar. Então quando você não dá, quando você não agrega para a vida das pessoas, e eu usei esse termo para a questão da ganhar na Mega Sena, né? 98%... Você tem um estudo sobre isso. 98% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam piores do que estavam. Então você está numa frequência aqui, né? Você está vibrando numa frequência. E aí você fica extremamente empolgado e visualizou e ganhou na Mega Sena. Aí você ganhou lá 200 milhões de reais na Mega Sena. Só que você não tem consciência de ser milionário. Você não tem consciência de ter 200 milhões. E aí você ficou extremamente empolgado. Sua inteligência emocional foi para o saco. Ou seja, você ficou extremamente excitado com aquilo. E o pêndulo fez assim... Foi lá para cima. E o ritmo, lembra? É a compensação. Então se foi para um lado, para que seja justo e equilibrado o universo, ele vai compensar para o outro lado. Perceba que onde está o pêndulo aqui, eu vou soltar. Olha para onde ele vai. Ele vem exatamente igualzinho no próprio pêndulo, na minha mão. Eu nem preciso mexer. Ele vai fazer. Então se eu estou aqui, ele foi para o outro lado. Até que ele vai estabilizando e comece a ficar estável aqui. Ele está sempre vibrando, não está parado. Mas ele fica mais estabilizado, mais equilibrado. Equilíbrio está exatamente em você ter esse fluxo e refluxo, sabe? Isso é equilíbrio. As pessoas às vezes me mandam mensagem e falam assim... Gamonal, como é que você consegue ser tão equilibrado, tão espiritualizado? É porque eu tenho o equilíbrio. Eu falo palavrão. Eu bebo cerveja. Eu bebo vinho. Eu rezo. Eu tenho conexão com o divino. Entende? Eu tenho equilíbrio. Eu não estou de um lado só. Equilíbrio não é você ser espiritualizado, você está extremamente lá zen e você não fazer mais nada, não experienciar a vida. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com equilíbrio. É em experienciar os dois polos. Quando vem algo indesejado, ou seja, eu não desejei e aquilo veio. Quando vem algo indesejado para mim, eu não fico extremamente chateado. Porque eu sei que fui eu que atraí. Então eu pergunto, como eu posso melhorar e o que eu fiz? Como sair deste polo que eu estou e ir para o outro? Automaticamente, quando eu me faço uma pergunta, sacada aí. Automaticamente, quando eu questiono, quando eu me faço uma pergunta, eu saí do problema. E eu não estou mais dentro da caixa, não estou mais no problema. Eu saí do problema e estou vendo de fora agora. Como sair daqui e ir para cá? Automaticamente, eu expandi ali a minha consciência para que eu visse de fora. Estou pensando com o meu eu superior e não com o meu ego, não com o meu avatar. Então eu entendendo isso, eu começo também a parar de reclamar. Porque quando você reclama, você clama novamente para aquilo que é indesejado voltar. Olha o que você está fazendo quando você está reclamando da vida. Você está clamando novamente. E quando você agradece, você faz com que a graça desça até você. Você a graça desce, agradece. Entendeu? Você faz com que essa graça que você deseja, essa coisa desejada venha para você. Então não julgue. Tudo tem polo. Tudo sempre vai existir os dois polos. Não existe uma vida perfeita. Até porque essa palavra não faz nem sentido. Porque perfeito significa feito por completo. E nada no universo é feito por completo. Porque está tudo evoluindo. Nós estamos sempre em evolução. Eterna. Todo mundo. Até aquela pessoa que você fala assim, isso é um jumento, é um animalesco, como eu explico no meu livro, Níveis de Consciência. É uma pessoa que parece um animal mesmo. Essa pessoa não vai evoluir. Até os animais, as plantas evoluem, os vírus evoluem. Tudo evolui nessa vida. Então a gente entende que tudo vai ter o ritmo. Então nós estamos hoje no verão. Aqui está um calor insuportável. E daqui a pouco vai estar frio. Então pare de reclamar também que está quente, que está frio, que está chovendo. Porque se fosse sempre morno, seria um saco. Seria um tédio a vida. A vida só é incrível e maravilhosa porque tem o ritmo. Porque tem fluxo. Entende isso? Entende a magnitude disso, cara? Tão linda e tão perfeita que é a vida, né? Deus fez essa vida muito, muito sabiamente, né? Não tinha outra palavra. Muito sabiamente. Então tudo, para de reclamar das coisas porque tudo é perfeito do jeito que é. Tudo é maravilhoso do jeito que é. Perfeito não. Tudo é maravilhoso do jeito que é. Tudo é espetacular, tá bom? E você só não tem a vida que você tem porque você não sabe utilizar as regras do jogo. Você não sabe jogar o jogo. Por que eu criei o livro Segredos da Vida, As Regras do Jogo? Para que eu possa te mostrar como agir de acordo com as regras de Deus. Quase é que ele inventou. Isso eu não tirei da minha cabeça. Não tirei de algum lugar. Tá aí. Então entendendo que tudo tem dois polos e o ritmo. O que o ritmo faz? Ele brinca entre os dois polos. Para que nós experienciemos tudo, todos os polos, todas as possibilidades. E não apenas uma. E lembra que entre um polo e o outro existem níveis infinitos, entendeu? Não é só você tá rico ou tá pobre, tá rico ou tá pobre. Não é isso. Masculino ou feminino? Não. Existem infinitas possibilidades no meio dessa coisa. E o pêndulo, que a gente brinca, né? Ele brinca entre eles. Então o ritmo acontece entre eles.